YouTube, beleza? Quem falou que é o 500BR1 e que tem um vídeo aqui? É o primeiro episódio de Minecraft Construindo a casa dos youtubers Estou aqui com a Rafinha BR1 E aí galera? Ah, mas acho que... E aí galera? Bora Deixa eu aumentar o corpo pra ela Ficar em falta do som Hoje eu vou construir a piscina Essa é a casa dos youtubers Essa é uma tela dividida Porque eu sei a piscina Hoje eu vou colocar na piscina Eu vou arrumar a casa, sério E a piscina eu vou dar umas malas na casa Tá Tchau A piscina vai ser E duas Essas Vai ser assim Vai ser aquela piscinona gigante Dizem que eu vou quebrar Não vai ter não Não sei o que eu vou fazer aqui, né? Porque eu vou na sala Com bagulho aí, cara É bem style, tá ligado? Na sala com hidromassagem? É Fica assim um filmizão da Netflix Fica assim um filmizão da Netflix Fica assim um filmizão da Netflix e na hidromassagem Quem for novo no canal se inscreva e ativa o sininho para receber novas notificações E tem uns vídeos legais aí de GTA V anteriormente que eu postei aí no canal, dois vídeos Assiste aí também se vocês vão achar bom, gostar aí Vou fazer mais de Minecraft também, mas é Vídeo mais de sábado e domingo Hoje é sexta porque hoje não teve aula Aí também não vai ter nem segunda E tem como não fazer vídeo amanhã também de Minecraft Eu tô falando amanhã, hoje é sexta pra mim Mas se esse vídeo sair amanhã Aí pode falar que Foi um dia Demorou um dia pra postar, mas de boa Mas que sai hoje ainda É rápido Um vídeo de meia hora eu postei em uma hora Nossa Deixa eu ter assunto meia hora ali Que eu fiz meia hora com meus amigos Com meus amigos lá Demorou uma hora Esse aqui deve demorar o que? Quarenta minutos? Tô né Depende De quanto tempo o vídeo vai levar Não sei Não liga não Aqui é uma abertão Aqui mesmo é uma abertão Aqui vai, mas não liga não É assim mesmo É que eu não tô no modo super clã Eu tô no modo normal Deixa eu pegar uma porção que bebe aqui Isso é Velocidade Você coloca o mais rápido O fundo pode ser assim, Rafinha? Tudo claro assim? Depois de jogar água em cima Vai ser raso porque Não vou reformar tudo aqui embaixo não Aqui embaixo pode ser Que nós vamos utilizar um dia Para nós fazer um negócio aqui Um stand Onde que ficam os computadores Do YouTube É isso mesmo Bem aqui Aqui nós vamos aproveitar aqui embaixo Mas nós vamos fazer por aqui e por baixo Nós vamos sair por aqui Por essa região aqui Vocês vão ver No próximo episódio eu acho que nós vamos estar focando mais nisso Não tem como eu tirar a chuva porque eu não tenho privilégio eu acho Ali embaixo tá escrito zigueira na tela ali é por causa que... Espera um pouco ai Por que tá escrito zigueira por causa que é o perfil meu que eu... Mas é zigueira porque é um perfil fake que eu criei Depois eu vou criar um perfil pra você Pra Rafinha aqui Aí quando for o ano vai ter escrito Rafinha da próxima Eu posso até renomear esse perfil aí Lembrando Aqui Não só tem eu e Rafinha como Mora na casa Tem eu e Rafinha e mais dois que moram na casa Zé e mais dois YouTubers Vai ver as plaquinhas lá no outro dos YouTubers mesmo Lá no cada quarto de cada um É o quarto do Deluiz BR64 E o outro pelo que eu me lembro é Felipe... Aí não, é esse cara Felipe... O outro aqui Felipe RRE Felipe RRE Ele tem canal também Eu vou perguntar a ele qual o canal dele no link E vou pegar o link e vou postar ele na sessão em todo o tempo Lembrando O primeiro link dele só vai estar o de Rafinha BR1 O segundo vai estar o de Felipe E depois o Deluiz O primeiro é o celular de Matelon Pega aí Qual celular? O celular de Matelon O... K8? K8, é Pega, para ver Eu ia pesquisar o botão do YouTube, como desenhar em cima. Vai dar um pote que o vídeo já dá. Vai, Água. Faz tempo que eu tô sem jogar Minecraft. Acho que tem o quê? Dois meses? Vem me ajudar pra ver se a água tá toda parada mesmo. Tá toda parada. É, galera. Em cima aqui já tá quase toda completa. Toda completona. Um pouquinho rasa, mas tá completa. E quem quiser jogar na PSN com nós aqui é só... Vou deixar o link, né? O link não. Vou deixar o meu nome na descrição. E vocês mandam pra ele. Vou falar em cima pra esvaziar um pouco a minha PSN. Pra adicionar vocês. Pronto. Aí a piscinha da mansão está pronta. Vou dar um pote aqui, galera. Já volto aí, já já. Voltamos aqui, galera. Agora nós vamos fazer o logo do YouTube aqui em cima. Se ficar uma merda, galera. Se ficar uma merda, galera. Foi mal. É bem assim. Aí sobe. Sobe, eu acho que... Vou mostrar três... Três, velho. Um, duas. Três. Fecha com... Aí repete do outro, mesma coisa. Fazer de cabeça pra baixo, estranho. Ah, não. Tá fazendo de lado, velho. Isso aí como? Mas se eu errei, eu pegar daqui... Calma. Daqui assim, de frente. Aqui nem passa. Aí você pega daqui... E sobe. Você tem que fazer assim, né, ó. Ah, tá. Tá certo. Não sei. Você vai caber tudo, velho. Mas é pequena. E ou... Agora o ou. Como vai ser o ou? O ou vai ser desse jeito lá. Você vai segurar aqui, ó. Agora ficou chato. O ou é... Três embaixo. Bora. Três embaixo. Não. Quatro embaixo, assim. Sobe. Vou subir até aqui. Vou aumentar esse y aqui, velho. Fez uma merda, né, esse y. O ou ficou certo. O ou é, velho. Será que vai caber tubo logo? O ou... Chegamos na parte difícil. Que é essa daqui, ó. Não sei quantas casas nós sobe. Será que vai caber até ali? Não sei lá. Vamos fazer o T primeiro. Cadê o T? Aqui nós arrasta até o final. O T vai ser como? O T vai ser normal. Vai ser na... Aqui. Mas em cima da fileira, dois. Vai ser essa. Você usou quantas bocas aqui, velho? Dois, tá? Usou dois. O T... Passa até aqui. Acho que vai dar. Agora ficou chave, né, tio? Oxe, antes, ó. Olha aí, pô. Falta um negócio. É, parceiro. Agora ficou o fim leve, ó. Quero ver. Tem que ser do mesmo tamanho do quê? Do negócio. Tá muito pequeno esse, vô. Eu tenho que ir ajeitando os bagulhos, tá ligado? O que é isso aqui, velho? Pra que isso aqui, ó? O quê? Quero, então. Também que tá difícil de fazer aqui no negócio. Aumenta tudo aqui. Deixa eu abrir. Vai ter que aumentar a casa aqui pro lado. Vai ter que aumentar a casa aqui pro lado. Vai ter que aumentar a casa aqui pro lado. Ô, meu Deus, eu tô com a linha. Até aqui. Não. Agora vamos fazer o E. O E é bem assim, ó. O E é bem complicado. Três, né? O E é bem complicado. Ficou assim, né? Ficou assim, mano. Tem que aumentar mais isso aqui. E pra finalizar com mais uma... Boa camada. não tem como não vai te dar não tem espaço para editar eu tô passando mal quantas camadas em cima para eu saber quantas camadas em cima vai ser assim mas eu não sei se é um quadrado enorme é muito melhor isso E aí, agora deu uma unidade. E esse aí? Youtuber. E aí? Olha ele. Os três. E aí, parceiro, acho que tem até quebratura. Não, parceiro. Tá certo. É óbvio. Olha isso aqui. Aí você tá me tirando. Por quê? Tá certo. Como é que eu vou fazer o burguinho, cabeça? Tava certo aquela USB? Uh, tava mal feito. Olha a diferença. Ah, vou ter quebrado tudo, caralho. Já amantei demais lá. Meu Deus. Vamos dar um vídeo. Quer mostrar essa parte de vídeo? Dá um vídeo aí. Só bater do lado. Pronto. Nós... Olha isso aqui. Pro vagão. Ó. Eu percebi isso aí, mas... Não, não, velho. Não ia dar certo. Mas improvisa. Se o seu tá uma bosta também tem que quebrar. Tá certo. Só aumenta só mais um. Na verdade. Tá certo o que? Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. Aí aumenta só. Aumenta só. Aumenta o bagulho. Aí. Agora sim que aumenta mais aqui, ó. Pelo amor de Deus. Grossa mais. Tá muito chato. Pelo amor de Deus. Isso é assim. Deixa eu pegar a lâmpada aqui. Meu Deus. Que lag. Bem na hora que eu... Cara, um dia eu tava pensando, velho. Será que dá? Aí você vai me perguntar o quê? Né, Rafa? Construir a cidade nossa? Me liga não, tio. Já tá construindo praticamente. Não precisa. Só sai a segunda cópia. Tomada. Só copiar, galera. Só copiar. Não vai ter. É, galera. Eu vou dar um corte aqui. Como você já viu que ficou pronto. Já já eu te mostro. Voltei aqui, galera. Já está pronto aqui tudo que nós fizemos. A piscina, como eu falei. Aquele negócio longo do YouTube também. E olha como ficou, galera. Ficou top, né? Puxa, velho. Ficou top, né? Olha lá. A piscina já tá ali. O logo do YouTube aqui em cima do... Da mansão, ó. Ficou top. Vem aqui atrás de mim, Rafa. Bom, pode terminar junto com o logo aqui, ó. Opa. Mais pouco. Aí. Então é isso, galera. Este vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Se inscrever no canal de Rafinha BRU que vai estar aí embaixo. Uma decisão. Então é isso, galera. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.